Meu povo, TVZ com a minha amiga Juliette, foi pau! Só uma vez, fala. Não, não. A última. Já falei, pega aí... Só mais uma vez, vai, vai. Foi pau, vai. Foi pau. Com essa animação... Foi pau! É isso aí. E agora a gente tá aqui pra um desafio exclusivo no canal Humor Multishow no YouTube. Hoje eu tô poucas ideias. Poucas palavras, poucas ideias. Poucas ideias. E eu vou perguntar de tudo que o povo quer saber. Vou perguntar. Sobre Julieta. Eu não quero saber. Se ela não quiser responder, vai ter que provar uma das babadas aqui que a gente separou pra você, tá? Que você não sabe o que tem aqui. É, o povo já bota essas coisas pra eu comer. Óbvio que a gente quer saber de você, então a gente já preparou isso aqui, ó. Bora. Ou responde... Ou come. Tá, vamos. Tá? Então bora nessa? Tá pronta? Tô. Então vambora. Você vai escolher de 1 a 5. 3. Qual foi o presente mais esquisito que você já ganhou de um fã? Um fã. Vibradores eu ganho sempre. Eu ganho com frequência. Parou, viu? Parou. Parou? Pode mandar mais. É, pode mandar mais. Eu ganhei... Tem uns complementos também dos vibradores? Tipo gelzinho. Gel. Tudo. Eles são maneiros, né? É, eles não me mandam nada estranho, não. Não quero. Não me mandam nada estranho, não. É, muito bom. Muito bem. Não comeu. Muito bom. Próxima. Escolhe um número de 1 a 5. 5. Depois da fama. Depois da fama. Já ficou com alguém que te chamou no inbox do Instagram? Deixa eu me lembrar aqui. Já. Já? Quem? Quem? Só se já. Já respondi, amor. Que a luz estrela sobe num poste. Vai que solta. Escolhe aí outro número. Sem ser o 3 e o 5. Número 1. Já furou alguma fila por ser a Juliette? Cara, isso é um problema grande. Eu odeio essas coisas. Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa... Eu sou muito legalista. Eu gosto de fazer tudo certo e a minha equipe fica doente porque eu quero fazer tudo como tem que ser. Só que a gente causa tumulto. Quando chega num lugar, tipo assim... Todo mundo sai da fila, quer tirar foto, começa a gritar e não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, eu evito ao extremo furar quando tá um ambiente tranquilo. Aí eu sigo a fila. Mas se for tumultuar o aeroporto... Melhor, é melhor. Eu nem furo. Na verdade, tem uns atendimentos que eles preferem pra não tumultuar o atendimento. Pra não causar um tumulto, né? Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de seguir regras. A gente sabe disso, a gente te conhece. Vamos ver então o que você não comeu? Poxa, eu não comi nada, a gente tem pergunta. É. Mas aqui, ó... Primeiro nível foi... Era gostoso, quer ver? Oxe! Olha que delícia! Saiu, eu me trago uma cachaçinha aqui. Essa aqui, esse era o nível 1. Esse era o nível mais tranquilo, mais boa. Oxe, tá de boa. Esse tá mais de boa. Nível 2, desbloqueado. A dança do creme. Ainda não comeu nada. Saiu ilesa do nível 1. Vamos ver agora. Escolhe um número de 1 a 5. Prefere ficar com famosos ou anônimos? Anônimos. Dá menos trabalho. Na verdade, os dois são trabalho. Trabalho por trabalho. Eu acho que... Ah, eu gosto dos dois, mas eu prefiro anônimos. Entendi. Próxima pergunta. De 1 a 5, qual você escolhe? 5. Já ficou com um cacto? Ou com alguém que tava na plateia do seu show? Não, não fiquei... Tem que ser cacto. Pra eu ficar, tem que ser cacto. Então, assim, tem que me amar muito. Mas fã, fã mesmo, eu nunca fiquei. Agora, já aconteceu de eu estar fazendo um show e eu olhar no meio da plateia e eu ver uma pessoa que eu ficava assim, ó. No meio, assim, um... Não sei quantas mil pessoas eu olhar e... Mas nunca... E de olhar pra plateia sem sentir vontade? Sim, né? Acontece. E não rolou? Não, às vezes tem... Inclusive, tinha um no meu show bem gato, aí eu... Meu Deus, que coisa linda! Aí, quando eu subi pro ar, ele tava com o meu amigo. Lembra disso, Alice? O plástico é isso! Aí ele tava lá, eu falei, eu acabei de dizer que tu era gata. Ele, é, eu ia te apresentar. Ele tava com um amigo meu, maquiador. Aí eu... Valeu. De rolo? Tava ficando. Foi convidado do meu a maquiador. Então tá, próximo número, qual você escolhe? O último desse nível. 3. Desse nível é o último. 3. Qual foi a pior citação que um participante do BBB, 22 ou 23, já fizeram a você na casa? Eu falo isso brincando, né? Tipo assim... Eu fiz meme lá, tipo assim... Meu Deus, tão falando de mim de novo, vou pedir música no Fantástico, não sei o quê. Como é que é o meme? É, eu amo esse meme. Foi mais pra interagir. O Alface me chamou de chata, mas eu achei ele engraçado, gente boa. E assim, só um chato pra reconhecer outro chato, então tá tudo bem. Ele é chato, mas ele é gente boa. Ele é chato e ele é legal. Tá em casa, é um chato legal. Mas assim, não me incomoda não. Porque quando falaram, citaram superficialmente, né? Mas os meus fãs é que se incomodam mais que eu. Eles ficam empenhados ali pra acabar com o jogo da pessoa. É só na hora, com outro dia já passa, já tá tudo bem. Eles amam um dia, outro dia eles não amam e tá tudo bem. Agora eu vou escolher uma pergunta pra você. Valeu. Quanto tempo você levou pra fazer aquilo depois que saiu do confinamento? Eu não lembro o tempo não, mas não demorou não. Demorou não? Foi rápido? Foi rápido. Que bom né amiga, porque a gente já tava lá na... Foi justamente por isso amiga. É. Subindo pelas paredes. Deus! Preciso sempre. Quatro longos meses, né? Vamos ver aqui antes de mostrar. Não comi de novo. Você não comeu de novo. É, veio comer o pior. Caramba véi! Chocolate com maionese. Ah tá, e você quer chocolate branco. Branco, ué? Eu ia comer agora. Eu também, nossa me deu até vontade. Peca! E vamos de nível 3. Vamos! Número de 1 a 5. 5. Número 5? Tá. Você vai inventar uma pergunta. É... Sabe qual é a pergunta? Chega a revirar os olhos. Vai. Fala um nome de uma das faixas do J1. Eu só tenho um conselho a dizer a vocês. Nunca façam programa com sua amiga. Nunca. Porque ela tira a sua alma. Um spoilerzinho. Todo mundo quer saber pro seu primeiro álbum de estúdio. Tá vendo com tudo. Você tá dando o maior gajo. Tô vendo você empenhada nos estúdios. Gravando com a galera. Animação. Primeiro álbum de estúdio da gata como. Aí solta assim ó. Uma faixa. Uma. Uma. Não tô te pedindo nada. Uma faixa. Tá bom. Eu vou falar uma. Eu vou falar só porque eu sou boazinha. Não sou de falar de amor. É uma. Achei poético. É muito a sua cara. Gostei da vibe. Gostou? Você vai mostrar essa hoje? Então é essa. Vou mostrar. Muito bom. E tem mais. Vou dar outra coisa. A gente gosta disso. Essa tem um feat. Feat? É. Não sou de falar de amor. Na primeira letra. Não. Tchau. Não, não, não. Sabe o que é isso aqui? Leite de cebola. Leite com cebola. Olha que delícia. A gente tá exalando o cheiro aqui pelos estúdios do Multishow. Que de... Você faça um que eu... Vá! Que gostoso. Fala. Muito gostoso. Fala. Fala. Agora... Tá ótimo. Eita. Eu vou ficar com barco de cebola o dia todinho. Vai beijar alguém hoje? Eu queria. Esse foi o Poucas Ideias de Estreia. Foi babado junto com Juliette. Obrigada, amiga. Agora eu sinto meu bapho de cebola. Deixa eu pensar. Nem tá. Nem tá. Tá ousada. O leite neutraliza a cebola. A cebola não tá. Tá bem... Tá bem cristalizado assim. Eu senti. Então, obrigada, Ju, por topar. E você que curtiu esse vídeo, não esquece que tem TVZ, temporada pouca, de segunda a sexta, às seis e meia, no Multishow. E aqui, no canal Humor Multishow, a gente vai dar aquela apimentada com Poucas Ideias. Nosso desafio exclusivo. Então, não vai dormir, hein? Um beijo!